E aí pessoal, então, nossa guitarra no episódio anterior, eu finalizei o braço, daqui a pouquinho ele volta a cena pra gente mostrar o encaixe que vai ser feito da fixação do braço, tá? Mas eu vou falar um pouco mais do corpo. O corpo no primeiro episódio, nós colamos as madeiras, fizemos a colagem do corpo e eu cortei apenas o contorno do instrumento, não dei acabamento e agora é o momento dele, né? Então o que eu tenho? Eu tenho uma lixadeira de fita, eu vou fazer tudo à mão. Na verdade, eu poderia muito bem fixar um gabarito sobre o instrumento e cortar na máquina e ser muito mais rápido. Não, eu preferi fazer artesanalmente. Artesanalmente, lixando e tomando cuidado pra que o contorno ficasse totalmente por igual e uniforme na lixadeira de fita. Feito isso, claro, vai ser dada uma lixa pra finalizar, mais fina. Também lixei o nosso topo do corpo pra deixar ele todo por igual, porque na colagem você pode ter alguma irregularidade, né? Da junção das madeiras. Usei uma lixadeira orbital. A lixadeira orbital, ela tem um movimento circular, né? Então ele vai fazendo o acabamento do meu corpo. Depois disso, claro, porque eu tenho os veios da madeira nesse sentido, eu vou precisar lixar manualmente pra acompanhar os veios. Senão a lixadeira orbital vai deixar marcas. O que na nossa pintura, na finalização, pode aparecer depois das camadas de verniz ou mesmo da pintura, você pode ver marcas. Então é importante fazer uma lixagem reta no sentido do veio também, né? Bem, feito isso, eu tendo o meu contorno, eu tendo o meu contorno por igual, aí vai ser a hora de eu fazer o canal pra colocar esta pecinha aqui em volta do corpo, que é um acabamento, um embelezamento, né? Que a gente chama, que é o friso, ok? Existem vários tipos, existem frisos compostos, frisos simples como esse numa cor só, ok? O nosso vai ser um friso bege, que combina bem com o nosso corpo de mogno, ok? E vai combinar inclusive com a cor da guitarra, né? Então será colocado um friso bege, tá? Como é que é feito esse canal? Aqui, uma guitarra pra mostrar pra vocês, o canal já feito, eu utilizo uma tupia. Essa tupia, ela tem um encosto de rolamento que vai me dar essa distância, essa profundidade, né? Que você vai ser pré-regulada, pra eu com a tupia, com a fresa, comer esse canal. E depois eu vou vir aplicando esse friso no corpo e colando, eu utilizo o cianacrilato, né? Então eu gosto de usar o cianacrilato porque facilidade de compra e também a rapidez com que eu posso trabalhar depois da colagem do friso. Aplicado o friso, ele é colado sempre acima do corpo, onde eu vou dar um acabamento. Eu vou usar uma lima e com cuidado, vou limando aos poucos o contorno do instrumento, pra poder tá abaixando esse friso e deixar da mesma altura. Onde depois uma lixagem final do topo vai fazer com que fique tudo uniforme e bem acabado o friso no topo. Então, essa questão do friso, né, gente? O friso é um embelezamento, né? Um embelezamento do instrumento. Existem frisos compostos, você tem várias coisas, laminas de friso, então você pode ter branco, preto e branco em várias camadas, até cinco camadas. Tem umas guitarras americanas que usam cinco, seis camadas de friso. O celuloide, que é um embelezamento bacana, né? Se ele é meio, um efeito mar de pérola. Vai afetar o timbre? Não. Uma questão de afetar o timbre, mas uma questão de embelezamento. Na nossa guitarra vai ser um friso simples em bege, tá? Combina bem com o mogno e com a cor que nós vamos colocar no top do instrumento. Inclusive, essa coisa da guitarra é muito interessante, né? Você pega artistas, os artistas eles gostam de ter guitarras de diversos modelos, às vezes diversas coisas, pra compor um visual no palco, né? Então o guitarrista ele tem, ele vai usar uma roupa e vai usar uma guitarra vermelha, por exemplo, ou uma guitarra azul, vai depender do momento, do show, enfim. Tem a ver com o figurino dele, tem muito a ver com isso também no artista, né? O embelezamento da guitarra é uma coisa que sempre chamou atenção, né? Tanto de beleza como de venda, sempre foi um chamativo de venda, né? Todo mundo, às vezes, gosta de um instrumento, nossa, que top de madeira linda, todo rajado, né? E existem os puristas que gostam do simples, né? O simples, o menos é mais, né? Qual é a questão? Na verdade, a questão é uma só, né? O cliente. O cliente é que vai demandar isso, né? O menos é mais, ele vai escolher se o menos é mais, ou ele curte essa coisa minimalista, duas madeiras, sem friso, só uma pintura, ou se não, não, eu quero um instrumento com friso, cinco camadas, um top especial de madeira. Isso quem demanda é o cliente, né? E a gente vai fazer o quê? A gente vai atender ao cliente como ele pede. Ok, pessoal, depois dessa fase, né? Friso e tal, é a hora de a gente fazer o nosso encaixe braço-corpo, né? A gente chama, o pessoal conhece como neck pocket, né? Ou bolso do braço, ou bolsa do braço. Muito bem, aqui eu poderia muito bem prender um gabarito com o neck pocket feito, passar a máquina, coisa fantástica. Não, mas eu fiz no processo artesanal. Qual que é o processo? O processo é o seguinte, eu preciso determinar a posição do encaixe em relação ao centro do instrumento. Já fiz o centro do instrumento em relação à linha de colagem. Aquela do primeiro episódio, lembra que eu colei as duas peças? Quando eu cortei o corpo, eu pus um gabarito em cima e, através desse gabarito, já determinei que o centro é também aquela linha de centro da colagem, né? A partir daí, eu vou demandar o quê? A posição do meu braço. Mas, de qualquer maneira, eu faço artesanalmente. Como? Coloco o braço sobre o corpo, distante da visão, né? Por isso mesmo que vocês vão ver aí que eu estou subindo na bancada, e falam, pô, esse cara é louco, subiu em cima da bancada. Eu fiz em cima da bancada, por quê? Para poder ser filmado e mostrado para vocês. E o que eu faço naquele momento? É o seguinte, eu pego uma linha, uso esta linha do centro do braço colocada e vou alinhar com essa linha do corpo, dessa emenda. Eu posiciono esse braço de maneira que ele não fique encanivetado, ou para um lado ou para o outro. A gente chama de canivete, né? Como se fechasse. Então, ele precisa ficar no corpo exatamente reto, ou seja, para você não ver um instrumento pendurado na cor do cara e um instrumento com o braço caído, um instrumento com o braço levantado, horroroso, né? Então, o que é feito? Eu alinho o braço, marco o encaixe, aí é a hora de eu fazer na tupia. Vou usar a tupia e vou fazer esse encaixe gradativamente, baseado nessa marcação que eu fiz aqui, ok? Muito bem. E aí existe uma profundidade, né? A gente costuma usar os padrões, por quê? Eu faço um braço, como eu mencionei naquele episódio, que eu terminei o braço, eu tenho uma espessura X aqui, ok? 26,5, que é mais ou menos o que é o fender. De 26,5 a 27 no máximo. Daí é feito o encaixe de 17 de profundidade aqui no nosso neck pocket. Vai falar, pô, mas eu vou lembrar que eu estou decisando, não tem problema, não tem problema. Isso não é um problema. Na verdade, esse padrão é justamente para a altura de ponte, porque a ponte, ela precisa atuar. Os carrinhos sobem, os saddles sobem e descem para você regular a altura de cordas no nosso braço. Com o instrumento montado, você vai ter essa regulagem. Então, dependendo, se você fizer muito raso, a ponte não vai ter condições de elevar as cordas a ponto de que o instrumento fique tocável. Se você afunda demais, a ponte não vai dar altura, não vai conseguir abaixar e as cordas vão ficar altas, o instrumento vai ficar desconfortável. Então, são medidas padrões que você utiliza para que você possa ter a regulagem correta do instrumento. Ok, pessoal. Da mesma forma que eu usei o sistema de distanciar o ponto de observação do observador, ou seja, subir em cima da mesa, a mesma coisa eu farei para colocar nosso plate. Nosso plate, feito pelo nosso amigo Christian Bove, com o logo Benedetti, Custon Shop Brasil. Ele vai ser colocado aqui, centralizado da maneira mais correta possível. Ou completamente correta, melhor dizendo. Sendo colocado em cima, eu vou marcar a furação dos quatro parafusos. Furo primeiro o corpo, na medida em que o parafuso seja passante. Após isso, eu encaixo o braço no corpo. E com os parafusos encostados ao braço, eu vou e dou uma leve batida. Ele vai marcar a posição exata desta furação. Os quatro parafusos. E furo com uma broca menor do que a que eu furei o corpo, claro. Porque aqui é a fixação. No corpo, esses parafusos, eles têm que sempre ser passantes. Para que ele não parafuse no corpo e não dê pressão no braço. É um erro muito grande. Você pega várias guitarras de fazer manutenção. Você vê que o furo do corpo, o parafuso não passa. E você vai apertar o braço, não fica apertado no braço. No corpo, ele vai ficar sambando aqui. Ou seja, te dando problema de afinação. Enfim, uma série de problemas. Então, na verdade, sempre o furo aqui é passante. E aqui ele vai ser preso ao braço. E quando o braço for apertado ao corpo, ele não vai ter nenhum movimento. Colocada a nossa plaqueta, o que vai acontecer? Com o braço encaixado, eu vou ter uma sobra lateral aqui. A gente sempre faz isso a mais para poder centralizar o braço no corpo. Então, acerta-se a lateral e vai acertar também esse topo, exatamente esquadrejado com a plaqueta. Para que fique tudo correto no visual. Após a queda, se inscreva no canal. POR 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 2021. Era grande parte de um trabalho. Então, acesso ao voltei, mówi playlist. Então eu volto lá na minha lixadeira, eu uso um rolo de lixa pequeno na furadeira de bancada e vou dar acabamento aqui nessa parte e nesta daqui. Então pessoal, agora a nossa guitarra realmente criou forma, ou seja, braço encaixado ao corpo e aí nós vamos ter o que? No próximo episódio nós vamos ter toda a marcação de ponte, colocação de ponte e iniciar as nossas furações de captadores e cavidade de parte elétrica. E aí, gostaram desse episódio? Vai vir muito mais por aí. E não deixem de curtir a nossa página no Facebook, Instagram, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube para ir acompanhando toda essa temporada do Custom Shop Brasil, ok? E não deixem de apoiar esse projeto, esse projeto é muito importante que você apoie para que ele continue existindo e mostrando os artesões do Brasil ao longo de várias outras temporadas, ok? Eu sei que foi difícil te deixar, mas um dia eu vou voltar.